Fala a torcida do São Paulo, beleza? Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber as notícias do time do São Paulo em primeira mão e já deixa o like se gosta desse conteúdo que ajuda muito o nosso trabalho. O técnico Dorival Júnior está chamando a atenção da imprensa esportiva e de rivais do São Paulo desde o início de sua caminhada pelo Morumbi. O treinador, que substituiu Rogério Senne no comando da equipe, recebeu elogios de Gilmar Dal Pozo, técnico do Ituano, que afirmou em entrevista coletiva que Dorival é acima da média e seria seu número um para acomodar a seleção brasileira. Dal Pozo ressaltou que a mudança de comando no São Paulo causou uma transformação no time. Segundo o técnico, Dorival já implementou grandes mudanças no comportamento dos atletas, principalmente em relação à marcação ao adversário. Ele destacou que o novo comandante São Paulino fez uma marcação agressiva, o que mudou o comportamento do Ituano em campo. Dorival já teve seu nome cogitado para substituir Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar, mas as conversas não se concretizaram. O treinador tem um currículo de sucesso, sendo o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América pelo Flamengo. Com a declaração do técnico do Ituano, é possível que o nome de Dorival Júnior ganhe ainda mais destaque na imprensa esportiva e que os torcedores e dirigentes da seleção brasileira fiquem de olho no trabalho do treinador pelo São Paulo. O São Paulo venceu o Ituano por 1 a 0 na última terça-feira, 25, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e mais 3,3 milhões de reais em premiações. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior mostrou superioridade ao adversário, dominando o meio campo, criando chances e finalizações impedindo o galo de Itu de levar perigo. No entanto, o apresentador e comentarista Neto, da Bandeirantes, não ficou satisfeito com a atuação da equipe e realizou algumas cobranças, principalmente para um jogador em específico, Caio Paulista. Contratado nesta temporada para ser um substituto de Wellington, o jogador atuou como lateral nos seus tempos de Fluminense e veio ao Morumbi através de um empréstimo. Neto criticou Caio Paulista após ele ter cometido um erro na cobrança de um lateral, o que levou ex-jogadoras gargalhadas durante o programa, além de inúmeras críticas. Na opinião de Neto, um erro como esse não pode acontecer com um jogador profissional de futebol, ainda mais do São Paulo. Porém, é importante ressaltar que Caio Paulista é um jogador novo e que ainda está se adaptando ao estilo de jogo da equipe. É natural que erros ocorram durante o processo de aprendizagem e evolução. É preciso ter paciência e dar tempo ao jogador para que ele possa se desenvolver e melhorar seu desempenho em campo. Agora, queremos saber a sua opinião. Você concorda com as críticas de Neto ao jogador Caio Paulista? Ou acha que é preciso ter mais paciência e tempo para que ele possa se desenvolver? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Já se inscreve no canal e deixe o like para não perder nenhuma notícia e novidade do time do São Paulo. Estamos juntos vai São Paulo! Tchau!